Item 19. Processo 485001543-20281. Recurso administrativo interposto pela usina Zanin, Açúcar e Alco Limitada, em face do auto de inflação nº 308-TN-1893-2009, lavrado pela Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, Arcesp, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do artigo 6º da Lei nº 9.074-95, do Decreto 2003-1996 e do artigo 5º da Resolução Anel nº 112, de 1999. Relator e diretor Julião Silveira Coelho. Diretores, o caso é bastante semelhante ao anterior. Aqui a diferença é que, em vez de operar sem autorização da ANEL, o empreendedor tem autorização, mas ele implantou uma turbina adicional de 8.000 kW sem autorização da ANEL. Ou seja, ele dobrou a capacidade da usina sem autorização, por isso foi multado em R$ 11.000,00. Afirmou em recurso que, apesar de ter instalado o turbo gerador adicional, esse turbo gerador não entrou em operação comercial. E, à vista dessa circunstância, a SERSP converteu a penalidade em advertência. É basicamente esse o relatório e também o caso, o que argumenta... Eu não vou passar a procuradoria, tá? Até queria ouvir e dizer que está adequado o voto, mas eu vou passar. Bom, o que alega é... A empresa é que não houve operação comercial, mas a nossa resolução 112, no artigo 5º, vigente à época, ela exigia que a implantação fosse precedida de autorização. Então, uma vez que houve a implantação, ainda que sem operação comercial, está caracterizada a infração, razão pela qual eu voto por manter a penalidade de advertência. Ok, em discussão? Votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecê-la que aprovamento é contra a pós-prozina Zanin, açúcar e álcool, contra a penalidade de advertência aplicada pela Arcesp.